É, gurizada, não é clickbait esse vídeo, realmente é uma bomba o que acaba de acontecer. O Vitória acaba de eliminar o Internacional da Copa do Brasil. Ai, meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu, mano! É muita piada, cara! É muita piada, irmão! É, gurizada, 2016 parece estar retornando lá para os morangos. É, e a gente não fica nada triste com isso, não! Vamos aproveitar, gurizada, vamos aproveitar. Eu sei que tem uma gurizada aí, mano, eu sei que tem uma gurizada que não deve ter acompanhado os 15 anos de pura amargura que a gente teve que aguentar desses morangos, sabe, nos enchendo o saco, mano, enchendo a paciência, folgando, se arriando, 15 anos, 15 anos. Cara, eles estão sendo cobrados na mesma moeda, ainda até pior, com troco, com juros. Então, gurizada, não economizem, zoem mesmo! Obviamente com respeito, com limites, mas, cara, zoem, cornetem, toquem flauta. É isso aí, mano! O Inter merece, os colorados merecem o que estão passando e que eles vão para a Série B, mano! É o que a gente mais quer, mais uma vez! Eu quero ver eles falar, mano, pelo amor de Deus, que momento lindo, que momento lindo! Copa do Brasil não vai dar dessa vez, não vai dar dessa vez, perdeu para o Fortaleza, depois perdeu para o Vitória. Já era, já era, gurizada! E, obviamente, eu não poderia ficar aí, sem dar essa provocada, né, gurizada? Internacional! Tchau, tchau! Deixa que, na Copa do Brasil, aqui, é rumo ao Hexa, do Imortal. Valeu, um abraço! Fui!